Vamos olhar para outra coisa qualquer, tudo. Isto é de piada, é assim, cara. Olha, acaba aos 10, não é? Não sei. 5-3. Vai, seco. Oh, avançados, guarda-me-te mais um. Ah! Boa! 5-4! Calma, calma, qual é a feita? Mas calma, calma, qual é a feita? Eu? Alguém da outra equipa? Então. Não! Não quero jogar mais. Pronto. Por quê? Porque não. Porque estamos perto. Não, não vou jogar bem, Cíntia. Estamos perto já. Eu não estava a brincar. Não quero. Estamos perto já. Joga sozinho. Estás a ver? E agora o quê? Ficamos só lá aqui atrás? Queres ir lá para ele? Qualidade. Deixa eu vir a máquina. Obrigado. Vai, segue o jogo. Não, vai, segue sozinho. Espera aí, espera aí. Eu segui o jogo, eu segui o jogo. Espera, espera, mas espera aí um bocadinho. Eu estou lusinado, mas eu jogo o pé direito. Vai. Ah, vai ser o jogo. Mas quem vai ficar com o meu irmão? Vai ficar com o meu irmão. Não, deixa eu estar. Ela que for é para ela. Aqui para nós nós perdemos a culpa dela. Bora. Pode-se. Vai ficar com o meu irmão. Não, não. Este é um jogo, pá. Porque o pé direito era as vezes melhor que ele. Não tem se ganha ganhão. Ficas aqui então. Não, não, deixa eu estar. Não, eu acho que vai ficar na defesa sozinho. Não consegue, mano. Vai. 5. 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 6. 5. 7. 8. 8. 100. 8. Agora não foi golo. Aí, a sério? Porra! Quem está aqui, a opinião vale zero. O árbitro tal e o árbitro é crescido. Quem disse que esse não vale zero? Claro! Por isso é 5-5. Valeu? O Nunec começou. Espera, a Margarida vai falar. Falta a Margarida. Hum... Cláudia. Tem uma qualidade. Egoísta e amorosa. Siga! Calma! É assim, eu jogo um bocado. Vem cá, mandem-me. Vai agora. Olha, olha, olha! Atenção aí às quadradas. Tranquilo, meu. Nossa, nossa, nossa. Está apertado, já está fora. Calma, 5-5. Daqui a um bocado. É nossa! É nossa aqui atrás. Homem como homem é naquela, mas com mulher aí é chumbo. É nossa aqui atrás agora. Tchau. Ó, nós depois tirámos estas coisas e podemos jogar aqui. Tchau. Tchau.